Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? As cores de hoje vai ser amarelo primário, terra este, queimada e o marrom e o branco também. Hoje eu vou fazer um girassol com aplicação de pedrarias. Lembrando, gente, que todos os materiais para adesivete você encontra com a Silana, material adesivete, nesse arroba da tela ou pelo WhatsApp da descrição, tá? Então, quem quiser adquirir seus materiais, entre em contato. Vou começar ali matizando o marrom com o branco. Vou fazer ali o miolinho do girassol na parte de cima do meu cartãozinho, né? Lembrando, gente, que vocês que querem adquirir também arquivos em PDF para vocês imprimir e colar a pasta L para desenhar, né? Para vocês imprimir em casa, entre em contato com a Bicavalho nesse arroba da tela também, que ela vende vários arquivos e também faz personalizado com seu nome, com seu Instagram, com seu número de telefone. Então, vale super a pena porque sai mais em conta e a gente pode ter várias opções, né? Para fazer as pétalas do girassol, gente, eu fiz com o amarelo primário, terra S queimada. Fiz cinco pétalas na parte de baixo. Se vocês quiserem dar uma segunda demão também, pode dar. Como eu estava com um pouquinho de pressa, então, resolvi não dar uma segunda demão. Na parte de cima, gente, eu dou uma clareada com o branco, ó. Na mesma parte que eu peguei o amarelo, eu coloquei um pouquinho de branco e matizei ali por cima para dar uma clareada. Aí, você pode ir clareando e adicionando o branco até chegar no tom que você quer. Eu queria mais clarinho, porém, o meu pincel está muito ruim, gente. Eu estava com um pouco de pressa também. Então, acabou que a minha pétala de cima não ficou tão clara, mas eu gostei muito do resultado. Mas eu acho mais bonita quando ela está mais clarinha, sabe? Que parece que ela está um vibrante assim, eu não sei explicar para vocês. Mas eu gosto mais. Olha para vocês verem como realçou a segunda demão. Eu acho que na parte de cima, a segunda demão é essencial. Então, por esse motivo, eu dei uma segunda demão, mesmo com pressa, na parte de cima. Então, eu super indico para vocês, na parte de cima das pétalas, vocês dão a segunda demão. Agora, eu peguei o Terra S queimada, coloquei um pouquinho ali, diluí com bem pouquinho água, porque como minha tinta está nova, então ela já está molinha, mas eu queria diluir mais para fazer os contornos bem fininhos ali. É tanto que ele quase nem aparece, né, gente? Aí, eu resolvi fazer com a mesma cor, porque ele já é marronzinho, né? E como estava mais fácil, aí eu fiz com ele. Aí, diluí a branca também, com o meu pincel filete. O pincel filete, gente, é Miss Friend, mas esse pincel que eu uso, ninguém acha mais ele para comprar. Enfim, mas a Silana tem uns pincéis muito bons. Eu estou esperando esse meu estragar, né, para me começar a usar o dela, para me contar para vocês qual é o melhor, para vocês estarem entrando em contato com ela para comprar. Essa colinha permanente, diluí com um pouquinho de água, para passar ali o glitter no meu miolinho do girassol. Aí, eu apliquei ali só ao redor. Lembrando, gente, que é muito importante você usar para passar essa cola um pincel que você não usa para desenhar, porque essa cola estraga o pincel demais. Passou a colinha, gente, agora você vai deixar secar. Tem que secar, porque se você passar o glitter por cima dela molhada, vai virar uma bagaceira. Agora, eu fui aplicar a pedraria, passei a base ali, a minha base que eu uso é da Blanche. Silana também vende. Tudo que você quiser comprar, gente, você entra em contato com ela e fala, Silana, quero os materiais de adesivete que Josi usa. Ela vai passar tudo para vocês. Aí, eu apliquei a mini margarida dourada de 3mm, o Eswarovski de 2mm e essa mini gotinha, não sei o milímetro dela, e o caviar dourado de 1mm. Esse caviar eu compro para o atacado, tá, gente? Então, é bastante quantidade que eu compro e eu amo ele, é de qualidade muito boa. Aí, eu estava testando se tinha secado a colinha, aí eu apliquei o glitter. Gente, eu indico vocês aplicarem o glitter antes de aplicar a pedraria para não virar uma bagaceira, porque acabou grudando o glitter na base. E esse foi o resultado de hoje. Se gostou, curte, comente e compartilhe esse vídeo com as amigas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!